Tchau, velho. Falando sobre a história libada, o que acontece aí que São Paulo está devendo para a Prefeitura de São Paulo? Ou você também não sabe da história? Não, não. Isso aí é um negócio de IPTU, cara. Isso aí é coisa passada. Tem um processo lá que está... Passado não, seu vagabundo. A Prefeitura doceu a conta de São Paulo agora. Calma. Calma não, seu vagabundo. Fala aí e para de passar pano. Vai falar bosta aqui no programa. Já usando o verbo. Bloqueou a conta do clube essa semana passada. Você tem que ter vontade de assunto, velho. É, seu vagabundo. Você tem que ter vontade de assunto, burro. Vai se ralar. Você vai respeitar aí ou não vai? Vai respeitar ou não vai? Então não passa pano não, seu velho. Ele não está passando pano. Pera aí. Agora vamos chamar o Silvio Albertini Jr., advogado do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá. É o seguinte, ó. O São Paulo não tem toda essa pendência na Prefeitura. Tem outras pendências financeiras. Tem dívida com o jogador, dívida com o empresário. Tem dívida com um monte de cara. O prêmio da Copa do Brasil também está sendo parcelado. Então é o seguinte, do São Paulo, diferente do seu time, do Corinthians, está tudo de acordo com o planejamento de São Paulo. Então está tudo... O planejamento, seu vagabundo. Teve a luta bloqueada semana passada. Está dentro do planejamento. O planejamento de bloquear a conta ou o seu jumento? Para onde está dentro do planejamento? Bloquear a conta? Aonde que bloqueou a conta, seu imbecil? Seu retardado? Ué, pega as informações aí, seu cretino. Aonde que bloqueou a conta? Pega as informações aí. Você precisa vermelhar o preparado para o programa, tá? O seu jumento. Você vai falar bobagem aqui, rapaz. O São Paulo tem uma história libada, cara. O que aconteceu foi que o... Pegou na conta do São Paulo e falou, olha aí, essa reserva de dinheiro tem que pagar o empresário, tem que pagar isso, pagar aquilo, acabou. Faz parte. Ó, o Beijo. Ó, Jonas, só corta para mim rapidinho aqui, por favor. Eu ia pegar. Você pegou o que eu ia pegar. Ó, o Beijo, só mostrar para esse vagabundo aí, ó. O negócio é o seguinte, ó. Calma. Ó, justiça bloqueia um milhão e meio de reais do São Paulo por dívida com a prefeitura. Ou seja, bloqueou ou não bloqueou? Você precisa vir melhor informado para o programa, tá? Você trabalha num programa esportivo, seu jumento. Ô, seu imbecil. Deixa eu falar um negócio. Calma, é, Kleber. Sem ofensa, Kleber. Meu beijo, ó. Ele está falando de IPTU. Só explicar para ele aqui, ó, o subtítulo. Não sei se ele sabe o que significa isso, ó. Cobrança referente a imposto sobre serviços e multas. Tá? Tá? Então, o bagulho é o seguinte. Você precisa vir melhor informado. Ao invés de ficar só vendo p**** na internet, você precisa buscar um pouco mais de informação. Eu vou falar para você, a mulher que fica vendo p**** na internet, depois você vai ficar machinho, né? Ah, ô, gente. Ô, Nip. Então tá bom, cara. Qual que ele é machinho, Nip? Tá bom, velho. Mas você não vê um história selfie? É, vê? Não gosta nenhuma. Mas você está confundindo eu com quem? Com o seu pai? É, você cansou de pedir e tomar o seu p**** no direct? Pare. Olha aqui, ó. Olha aqui. Justiça bloqueia R$ 1,5 milhão de São Paulo por dívida com a Prefeitura. A medida atende a solicitação da Prefeitura de São Paulo, que alega ter R$ 12,2 milhões a receber do clube referente a ISS, Imposto sobre Serviços, não recolhidos entre 2015 e 2018, além de multas por falta de emissão de nota fiscal. A varredura da justiça nas contas bancárias de São Paulo encontrou pouco mais de 12% do montante desejado. Os valores bloqueados ficam agora em uma conta judicial. Para ter oportunidade de discutir na justiça se a cobrança é ou não devida, o São Paulo precisa depositar o saldo restante, cerca de R$ 10,7 milhões, ou apresentar bens que possam servir de garantia. Dois meses atrás, o clube ofereceu equipamentos de informática como tais garantias, mas a Prefeitura recusou. Os caras deram molde da internet. O São Paulo não concorda com o valor cobrado e busca um acordo. O clube pretende parcelar... Então, o quê? O clube pretende parcelar... Pera, pera, pera. O clube pretende... Pera aí, o passador de pano. O clube pretende parcelar a dívida e tem até segunda-feira para alegar emprenhorabilidade do saldo bloqueado. Os serviços que geraram a autuação são relativos à exploração de direitos de arena, bilheterias, cadeiras cativas, camarotes e loterias esportivas. Vai falar o quê, velho? Está no Globo, está no GR. Vai, ô passador de pano. Então, deixa eu falar um negocinho para você. Estou curioso para ouvir a sua pergunta. Desinformado. Desinformado. Quando você leu aí, a Prefeitura alega, ela não tem provas concretas, ela alega que o São Paulo vai recorrer e vai tentar e vai provar para todo mundo que o São Paulo está certo. Mas a partir do momento que existe um bloqueio da conta, a gente está piorando dinheiro. Como ela alega... Ô, velho, quando você pede alguma coisa... A Prefeitura alega. Ela não provou nada. Ô, velho, escuta agora. Escuta. Ela não provou. Ô, velho, é um negócio que ainda está em julgamento. Porém, quando a Prefeitura entra com uma ação contra o clube, eles alegam alguma coisa embasado numa prova contundente que ele tem. Porque senão a Justiça não irá. Ô, velho, a Justiça não vai penhorar um dinheiro na conta do clube ou bloquear uma conta de clube se ela não tiver embasamento para isso. Ela fala, vou pegar esse dinheiro aqui. Não é que a Prefeitura já está com o dinheiro do São Paulo, mas existe um bloqueio na conta. Para quê? Lá na frente, inclusive, o São Paulo tem que depositar a diferença do valor total da ação para que lá na frente seja julgado e, se procedente, a Prefeitura recuperar esse dinheiro. Mas é um dinheiro que está bloqueado. Fato. Porque você está passando pano. E agora, você precisa se informar melhor. O que tem a ver com essa notícia com a rodada do futebol brasileiro no fim de semana? Ué, não é seu clube? Não é seu clube? É passador de pano. Olha a sua história inibada aí. O senhor vai falar de dívida? Ô, Benjamin, puxa a dívida. Vocês devem para a marmita. Vocês não pagaram o óleo disso. A marmita já foi paga já, o seu cretinho. Vocês fazem o concluio. Você não falou que era para mudar de assunto? Faz o quê? Faz o quê? Concluio. Não é esse o nome? Não é esse. Não é esse o nome? Não vou te zoar, não. Não vou te zoar, não. Deixa os caras zoarem. Não vou te zoar, não.